O curso de Ciências Contábeis da Univale tem 30 anos de tradição na cidade e esta semana foi avaliado com o conceito 4 pelo Ministério da Educação. Essa nota é resultado de anos de dedicação e aprimoramento para ofertar o ensino superior de qualidade. A gente tem feito excelentes projetos no curso, principalmente na área de extensão, o nosso núcleo de apoio contábil fiscal que tem sido um sucesso. E com essa nota também vem os relatórios, os apontamentos, aquilo que nós podemos melhorar. Então a nossa busca agora é o projeto para chegarmos a esse conceito 5. O curso de Ciências Contábeis da Univale tem laboratórios específicos para aplicação técnica da profissão, além do premiado núcleo de apoio contábil e fiscal, que garantem o conceito 4 na avaliação do Ministério da Educação. O reconhecimento da nota 4 na avaliação traz orgulho para o corpo docente e confiança para os estudantes do curso de Contábeis da Univale. Para a gente que está quase formando e para quem já está começando, já abre o olho nas pessoas que já querem estudar aqui na Univale. E o meu conselho é que eles venham mesmo, porque é um conhecimento bacana que a gente agrega aqui na faculdade. Para mim a sensação é dever cumprido, fui chamado para uma missão, cumpri a minha missão e estou entregando o curso com uma nota 4 aí. Legenda Adriana Zanotto